Então gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre Enem, sobre vestibular e sobre ensino brasileiro. Se você tem algo a dizer, pode mandar pelos nossos canais da internet, estão todos aí à sua disposição. E se você tiver interesse, olha, você tem de forma gratuita aqui pelo programa. Quem está oferecendo é o Matheus Prado, que está aqui com a gente hoje. Ele tem um curso online pela internet, é cursoenem.org.br. É só você entrar lá, usuário Rede Minas e senha Brasil da Gerais. Isso vale para todo mundo, né? Até para quem não vai fazer o Enem. Eu estou doida para entrar só para saber se ele vai se testando. Aliás, o Enem serve como certificação. Então quem tem mais de 18 anos e não fez o ensino médio, pode se inscrever no Enem, colocar lá que quer usar para certificação. Ele é certificação também. Ele tem várias funções. Uma delas é certificação, ele substituiu o antigo em seja. Então quem tem mais de 18 anos, não concluiu o ensino médio, não importa que série fez, faz o Enem, se tiver nota 400 mínima, que é um desvio padrão abaixo, que a nota é da desvio padrão e mínimo de 500, pega o seu certificado de ensino médio e já pode concorrer automaticamente ao ProUni ou Universidade Pública. Olha que coisa interessante que você está falando. Para quem mais que serve? Ah, ele é hoje obrigatório para o Fies, ele pode vir a servir... Para o ProUni também, né? No ProUni, no Sisu, tem algumas universidades que utilizam. É bom as pessoas ficarem de olho que algumas para poder deixar de lado usam só a nota do Enem, mas não colocam no Sisu. Como a Unila, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, com a Unir. Tem cinco universidades federais que usam só a nota do Enem, mas você precisa entrar no site delas para colocar. Então é obrigatório. Como o Fies, ele pode vir a ser, eu sou contrário a isso, selecionar para o emprego que está escrito ali e ele é um exame de avaliação do ensino médio. Ele dá a nota para as escolas, ele dá a média dos alunos e divulga, mas só que não deixa claro como que essa nota tem que ser lida pela sociedade. É uma confusão danada quando divulga essas notas das escolas. Qual é a qualidade do aluno brasileiro hoje, esse aluno de ensino médio? Olha, ele tem uma série de competenciabilidades, tem muita gente inteligente, muito empreendedorismo, muita gente boa, mas que a escola está perdendo para outras coisas. Está aprendendo por tráfico, por exemplo. Traficante, o chefe, não todos, mas o chefe do tráfico, ele tem tudo o que a gente pede na educação, aprender a conhecer, ele se dedica a conhecer as coisas, ele sabe fazer um projeto de vida, então ele tem a aprender a ser, aprender a fazer, ele consegue resolver problemas, ele tem uma ética diferente da nossa, mas tem. O brasileiro é muito criativo, mas a gente tem perdido. Um exemplo, claro, na cidade de São Paulo, na rede pública municipal de ensino, 5% das crianças que entram, entram com altas habilidades, que é o que a gente chamava de gênio antigamente, mas juntando para outras inteligências. Não, QI era só quando a gente falava de linguagem e raciocínio lógico, por exemplo. Pelé tem inteligência espacial, Neymar tem inteligência espacial, são gênios. 5% da população entra na escola, se a gente pôr essa da população pobre de São Paulo na rede municipal de ensino, se a gente expandir isso para o Brasil, provavelmente vai ser parecido, um pouco a mais, um pouco a menos. Só que nós não temos na população adulta 5% de gênios. Ou seja, o aluno entra com talento e sai sem talento, é isso que você está querendo dizer? A escola poda o talento das pessoas. Se uma criança nascer hoje e tapar os olhos dela, não deixar ela ter contato com o sol, por dois dias, ou ela não vai chegar mais, não vai chegar direito. A escola faz isso com a maior parte dos talentos, porque ela escolhe uma, duas inteligências, e quem não se dá bem nessa inteligência, a escola exclui. Tem mais de 50% dos alunos em idade para estar no ensino médio fora da escola. Estão fora da escola. Por que eles estão fora da escola? Eu acho principalmente porque a obrigação não é para os dois lados, a obrigação é só de oferecimento. Se o pai não matricular, ele não é preso. Em 1988, nós colocamos a obrigação. Mesmo o menino, você está falando, se o menino de ensino médio, é menino de 15 anos, é 6 anos. Então, se o pai não matricular, ele ainda é dependente do pai. Se ele não se matricular, o pai não é responsabilizado juridicamente. A principal coisa que levou à universalização, tem gente que não está, mas a gente tem a universalização por princípio do Fundamental 1 e 2, é você ter tido na Constituição de 1988, dado obrigatoriedade para os dois lados. Então, ele é obrigatório. Não está escrito obrigatório oferecimento. Então, o obrigatório significa que o Estado precisa oferecer, se o Estado não oferecer, você manda, entra com mandado de junção. E os pais têm que cumprir. E os pais têm que colocar. Os responsáveis. E os Estados Unidos têm outro. Por exemplo, tem judeus, tem americistã, tem no Brasil, eles precisam entrar na justiça para conseguir educar em casa. Nos Estados Unidos tem uma cultura de educar em casa e tal. Eles entram na justiça, eles precisam ganhar esse direito, porque eles precisam colocar na escola, não pode educar em casa. A gente não tem uma prova para verificação. Mas aqui aconteceu isso em casa há pouquíssimo tempo. Porque entrou na justiça para poder... É, os pais ensinavam os filhos em casa. Mas ele precisa ganhar o direito na justiça, senão ele pode ser responsabilizado criminalmente. Ele tem que provar. Isso que aconteceu, eu nem sei o resultado desse caso, eu não sei. E a gente não tem uma prova como tem nos Estados Unidos. O SAT faz vários outros tipos de provas. O SAT é uma série de universidades, como se fosse um imetro, uma ONG, que faz. Ele faz uma prova de proficiência, uma série de coisas. Faz nisso também. Aí você faz proficiência para saber se você tem. Nós não temos essa obrigatoriedade para o ensino médio. Pois é, mas aqui, Matheus, é 50% resolverem ir para a escola, para o ensino médio. Não tem dinheiro para pagar. Pois é, tem escola para esse povo todo? Olha, nós vamos ter... Alguns lugares do Brasil tem algumas escolas que começam a fechar, por causa da mudança da pirâmide etária. Então você... Como que é isso? Explica. Assim, você teve... As famílias tinham mais filhos. Agora as famílias têm menos filhos. Então isso está tendo um impacto nas escolas. A cada ano que passa, agora, nós estamos formando menos pessoas no nono ano, por exemplo. No total. Por que nós estamos formando menos pessoas? Porque nós estamos pegando o resultado da diminuição de filhos por família. Além disso, tem muito mais gente investindo em escolas particulares. Então tem prédios em alguns lugares do Brasil ficando fechados e com salas vazias. Pois é, mas então se esse 50%... Esse 50% que está fora... Mas não tem dinheiro para tudo. Pois é, da escola, seriam quantos milhões de pessoas, hein? Você tem ideia? Eu tenho, de cabeça, se a gente pegar a população de 15, 16, 17 anos, de 200 milhões, a gente teria aí cerca de 4 a 6 milhões de pessoas fora da escola nessa idade. Mas nós temos muito mais na educação infantil, né? Anterior, se a gente pegar as crianças da educação infantil, é muito maior, porque o número de anos, apesar de o universo deles ser menor, porque cada ano que passa a população da mesma idade é menor, mas o universo da educação infantil de 0 a 5 é maior. A educação infantil também nós vamos precisar universalizar. Não é também, né? Não é. Ela vai passar a ser, no Plano Nacional de Educação, ela tem... Ela vai passar a ser em alguns critérios. Só que muito lugar não oferece. Mas por que nós temos 9 anos, por exemplo? Por que? As pessoas perguntam para mim, por que o pré chama o primeiro ano? Justamente, quando ele começa a chamar o primeiro ano, ele passa a ser ensino fundamental. Ele passa a ser obrigatório para os dois lados. Entendi. O pré não era obrigatório, era obrigatório a oferecimento, mas não era obrigatório a matrícula. Agora, Matheus, outra coisa que eu estou pensando aqui, e a questão dos professores, hein? Porque tem muita gente que fala assim, professor ganha pouco, e ganha pouco mesmo no país, né? Aí é o problema. E essa questão da violência nas escolas. Hoje a gente não vê, por exemplo, eu lembro na minha infância, a gente sempre fica lembrando da infância, né? A gente tinha o sonho de ser professor. Hoje você não vê mais as pessoas querendo ser professores ou professoras. As pessoas só querem ser professores quando são crianças, né? É. Depois eles veem que ganham pouco, aprendem isso. Um professor ganha, em média, no Brasil, 60% a menos do que uma pessoa com a mesma escolaridade trabalhando em outro setor. Então, os melhores talentos... Qualquer setor? Não, em média. Em média. Tem setores, ganham mais, tem setores... Mas a média de professores tem estados que é menor. Se você for para Alagoas, é muito menos que 60% a média. Com o FUNDEF e agora o FUNDEB, isso já é com a melhoria. O PNE, o Plano Nacional de Educação, passou 10 anos, deveria ter sido votado ano passado, vai ser votado agora. Uma das coisas dele é a valorização do professor. Mas vamos ver com que dinheiro que isso vai ser feito. Com 8% do PIB, que é o que eles estão propondo, não vai dar para não universalizar e melhorar o salário. Pois é, se nós corremos o risco, daqui a pouco... Nós estamos tendo problemas de não ter professor, por exemplo, de ensino médio em vários lugares do Brasil. Por quê? Os professores, de geral, boa parte, por exemplo, de ensino médio vai dar aula porque não consegue emprego em outro lugar. Nós temos em alguns estados brasileiros que a população branca, por exemplo, no Sul, chegou a desemprego zero, que é uma taxa perto de 2%, 3%, que é só a rotatividade. Nesses lugares a economia cresce, as pessoas deixam de ser professor e vão para o mercado de trabalho em outro lugar. E aí falta professor de ensino médio. Tem alguns lugares, como química, física, que você, em vários lugares do país, não consegue encontrar professor. E os professores que são atraídos para a carreira têm a ideia de que professor tem que ser sacerdote, né? Que tem que fazer... Um sacerdócio, né? Não, não. Pode ser uma missão, mas ele precisa ganhar por isso. Então, a gente não consegue atrair os melhores professores e quem... Os melhores que ficam não conseguem se capacitar, porque tem que fazer jornada dupla e tal. É, trabalhar em 3%. Aumentar o salário não melhora imediatamente. Vai melhorar e alguns professores vão melhorar. Não vão melhorar todos, mas no médio e no longo prazo melhora muito a educação porque atrai melhores talentos. Que escola que é que o filho está estudando? Que escola é essa ideal? É quase impossível. A escola ideal, para mim, é a escola da ponte. Já esteve aqui o José Pacheco. O José Pacheco. Para mim, a escola da ponte, a experiência do Pacheco é maravilhosa. A escola da ponte não tem sala de aulas em Portugal. As pessoas estão matriculadas nas séries, mas não se organizam assim, juntam 4, 5 crianças. É, tem gente, ele já esteve aqui contando. E ele faz um projeto, um projeto e tal. A escola ideal é aquela, a escola que dá asas. Um pouquíssimo experiência desse tipo no Brasil. E quem quiser saber, gente, é só entrar na internet, escola da ponte. Na escola da ponte, a escola da ponte aceita visitas. É bom que vá lá, sexta-feira é o melhor dia, que tem o conselho dos alunos que descendem coisas. Mas é legal você ver os alunos, o que seria nosso fundamental, 2 à tarde, vindo de manhã fazer as coisas. Tem dificuldades, como o próprio Pacheco fala isso. Mas espera aí, é porque a escola da ponte, ela é lá de Portugal. Agora, ele está fazendo uns trabalhos, inclusive, aqui em Belo Horizonte. Ele está morando no Brasil e está fazendo um trabalho. A última vez ele estava morando aqui em Belo Horizonte. Tem gente que fala que é Belo Horizonte, tem gente que fala que é no lugar. Pelo que eu sei, ele está morando perto da região de Campinas. E está com um grupo dele perto da região de Campinas. Eu vi falar um monte de coisas. Uma informação que eu tenho, se você vai ali, uma cidade ali perto de Campinas. Ele está prestando assessoria para vários lugares, mas ninguém ainda adotou uma escola igual a escola da ponte. Mesmo a escola da ponte em Portugal tem pressão do governo para que ela, como fala, para que ela feche. O governo não quer. E aí tem um tipo de acordo, sociedade. É uma cidade pequena em Portugal que funciona a escola da ponte. Justamente. Agora, você estava falando aí da qualidade, né? A gente vê muito na internet e tudo a questão das pérolas do Enem. Isso não existe, né? A pérola do Enem não é verdadeira. O Enem é uma prova de alternativa, de colocar A, B, C, D ou E. Não tem como. Se fosse na redação, nunca teve nenhuma redação com nenhum daqueles temas. A pérola do Enem é uma coisa inventada por alguém muito criativo, muito inteligente. E que outros foram inventando isso daí. É uma invenção da internet. É site, perlosdoenem.com.br Mas não é verdadeiro. A prova disso é que é uma prova, quem fez o Enem sabe que é uma prova alternativa. Não dá. Eu até brinco, porque é um dos dois ex-cognitivos do Enem. Um é construir argumentação. Outro, elaborar proposta de intervenção ética. Como você constrói argumentação em uma prova de X? Como você elabora proposta ética para se julga dos outros, né? Quando eu dou palestras, eu falo disso. A pérola do Enem é mentira de alguém muito criativo e criou rede. Outras pessoas foram colaborando. Acontece a pérola do Enem. E muita gente já caiu achando que é verdade mesmo, né? É mentira. Talvez, se tivesse perguntas, poderiam ter respostas daquele tipo, ou piores, ou melhores. Mas a gente vê. O Jair Soares falou, o Heródo já falou. Eles acham, até eles acham que é verdadeiro. A pérola do Enem é mentira. E a prova disso é que é uma prova de alternativa, o Enem. Por exemplo, mas aí se você diz o seguinte, ah, o Enem vai melhorar o ensino médio no Brasil. Melhorou? Não. Isso é um processo. Primeiro, a gente não tem todo o Brasil. São Paulo, por exemplo, tem uma resistência. Tem lugares que usam o Enem como segunda fase. Tem o Sul, que ainda está fazendo muito. Isso é um processo. Agora, falta o Ministério esclarecer o que é diferente. O trabalho que eu faço, lógico, uma parte é gratuita. É pela internet, mas viajar pelo país tem um custo. Então, esse trabalho que eu faço ainda, agora eu pude viajar e ir nas escolas sociais maristas. Eu fui convidado pelos maristas. Depois, eu já fui convidado pelos adventistas. Eu fui convidado por organizações para poder fazer isso. O Ministério precisava ter gente no Brasil todo fazendo nas escolas públicas, fazendo cartilha para os professores saberem o que é diferente. Porque o professor de matemática, quem está em sala de aula, não sabe nada de literatura. Ele quer que o aluno saiba tudo de matemática. Literatura não sabe nada de química. Ele quer que ele saiba tudo de literatura. Porque os professores são matemáticos, químicos, literários, e querem criar pequenos gramáticos, pequenos literários, pequenos matemáticos. Está focado isso. Quando você faz as capacitações, você vê que os conteúdos mínimos necessários de matemáticas não são dominados pelos professores da área de humanas. Os mínimos necessários para todo mundo da área de humanas não são dominados pelas áreas de exatas. Então, mesmo eles têm déficit de formação, os professores. E querem que o aluno aprenda tudo. É extremamente violento, aliás. O que você precisa, hein, se falar agora, assim, para professores, para alunos e para pais sobre essa questão? Sobre o Enem. Se vai fazer o Enem, que vai fazer o Enem, primeiro, pais, alunos, professores. Se você vai pegar uma estrada, quem conhece a estrada, quem já andou várias vezes por ela, vai fazer melhor. Se você vai fazer em duro, ou se você vai rodar de Fórmula 1, a primeira coisa que você faz é passar pelo lugar de Fórmula 1 para saber como que é o lugar. A primeira coisa para quem vai fazer o Enem é conhecer a prova. As provas que valem, as de 2009, as de 2010, 2011, porque o modelo do Enem era diferente. Nesse site seu, cursoenem.org.br, há as provas antigas? A de 2010, 2009, nós vamos colocar 2011, embaixo, onde tem conteúdos, embaixo de... Ele tem que entrar na plataforma livre e abrir lá as coisas. O Ao Vivo não está passando agora. Ele vai conseguir as provas lá. De 2009, 2010, a dos predis, vai fazer. Fazendo as provas, ele vai ver como que é a prova. Vai conhecer a prova e vai saber as dificuldades dele. O que ele está errando ali vai aparecer no outro ano, mas só pedido de uma forma diferente. Porque o Enem é claro no que vai cair. O vestibular, não. O vestibular, o céu é o limite. Pode cair de tudo, de qualquer matéria. E aí fica muito mais difícil. Terminando o programa, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, quer dizer, o que fica disso tudo, para a gente terminar. Olha, eu acho que é muito importante a gente pensar no Brasil o que é, qual a diferença de ensino, de educação, para a gente poder cobrar nas escolas, para a gente não achar que o filho, quando chega em casa falando de Tio Tri, ele está sendo educado, quando ele está fazendo essas coisas. Qual que é, resumindo, o que é educação e o que é ensino? Educação é você educar para autonomia, desenvolver competências, habilidades, é fazer com que a pessoa tenha capacidade de resolver problemas. Ensino é depositar a coisa dentro da cabeça da pessoa, não vai fazer nada com isso, não vai ter capacidade de fazer nada. Ok, obrigada pela sua participação aqui no programa Brasil da Gerais. Gente, obrigada demais, tá? Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho